o salve galera estou fazendo aqui meu primeiro vídeo à noite um feliz ano novo para vocês tá é e hoje eu vim mostrar para vocês uma caixa de marimondo que tá ali ó não sei se vai dar para ver nada não dá para ver ali ó aquela manchinha branca ali no meio da tela peraí que eu perdi ela de vista dá para ver ali perdi de vista acho que aquele negocinho branco ali não sei dizer muito bem mas só sei que eu vi uma que eu vi ela de tarde aí meu pai vai vir tirar ela agora com a sacola é porque é proibido e do uma mostrar queimando eu tô aqui e aí vou dar um vou dar um pause aqui e eu já volto tá peraí fica aí se fica aí fica aí eu vou tentar gravar ela de perto ali dá para ver galera era aquela bolinha ali no meio da tela viu deu para ver é é ela eu tô achando galera galera que ela caiu da árvore ou ou os moribundo fez ela no chão é porque dizem que também pode eu vou deixar ela e aí vai tirar porque eu sou alérgico né e se eu tomar uma picada eu já falei no vídeo que eu fiz no pastão aí ó o e aí eu falei ó ó eu quero tirar a porque eu sou alérgico né Porque se eu tomar uma picada eu vou para o hospital, mas é modo de falar, viu? Eu não vou para o hospital se eu tomar uma picada não, viu? Meu avô chegou agora ou é meu Dinho? Acho que é meu Dinho. É meu Dinho. Meu pai tá vindo? Não. Ele vem daqui a pouco. Eu vou dar um pause aqui e nesse instante eu volto com vocês, tá? Beleza? Aqui, que paisagem bonita. Postão tá ali. Frente da casa tá aqui, bonitona. Ah, galera, isso aqui, deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui é meu carro, ó. Minha tia deu para mim bugel, ó. Bichinha potente, viu? Já saiu fogo pelo escapamento. A próxima vez eu vou gravar para vocês, tá? É esse bichinho aqui, o escapamento, ó. Plaquinha tá aqui. Só que uma coisa que eu não gostei no bug, galera. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Peraí, deixa eu dar um... Bom, como eu ia dizendo, que eu não gostei no bug, foi quase tudo. Peraí, deixa eu... Tá vendo ali? Aquela luz ali era para estar grudada nessa aqui. Mas só que, acho que no meio do caminho não caiu. Ou só que os homens da oficina esqueceram de colocar. Ó, no esquerdo tem nada. No esquerdo tá... Tá aqui, ó. Nesse negócio preto, eu acho. Não sei dizer muito bem. Deixa eu colocar aqui de volta. Olha aqui, tecnologia, galera. Tecnologia 2023. Tá aqui o bug. Deixa eu mostrar ele aqui. Aqui. Deixa eu mostrar ele aqui por dentro. Para vocês. Buzina tá aqui, ó. Marcha. É... Volantão tá aqui. Farol de milha. Deixa eu ver se vai ligar. Deixa eu ir lá na frente e ver. Ih, a bateria acabou. Deixa eu ver se ela tá plugada. Tá. Então a bateria acabou mesmo. Buzina tá aqui. Só que caiu o botão. Tá aqui, ó. Dá pra ver? Ali. É aquele negocinho preto. Ih, hi. Tá botando muita coisa nesse bug, viu, galera? A fechadura. É um ferrolho chique, né? Ó, tá ali. Ih, hi. E o plano do meu pai, ó. Vai ser cortar a capota. Deixar aqui, ó. Deixa isso aqui. Cortar a capota. Ó, galera. Tá... Tá... Tá sem a esquerda, mas tá com o direito. Hi, hi. Vou até fechar aqui. Ó, banco traseiro. Uma retona tá aqui, ó. Relógio de mentira. Isso aqui é pra ligar um ventiladorzinho aqui, ó. Eu acho... Faz tempo que eu não entro no bug. Eu só entro hoje. Já passei um pouco com ele. Minha tia que trouxe ele. Aqui, ó. Conta giro. Vai até 140. Aqui é aquelas luzes grandes. Ó. Tá aceso, eu acho. Ó. Luz branca. Não. Ó. Luz branca. É. E... Luz comum. Que é aquela amarela. Acho que a luz branca se chama luz de LED, né? Me ajudem aí. Aqui tá os três pedais. Embreagem. É esse aqui, ó. O freio. Que também se chama brake. No meio. E o último, acelerador. Ó aqui, ó. Esse fio aqui é do acelerador. Chique, né? Hi, hi. É... A embre... A... Embreagem não. Embreagem de mão. Não, só tem no trator. É... Braque de mão. Freio de mão, na verdade. Não tem. O bug tá engrenado. Hi, hi. Tá faltando muita coisa no bug. Tem uns buracos sem necessidade, ó. Ali é pra puxar o vidro. Aí, meu pai tá vendo já. Depois eu mostro mais o bug. Deixa eu fechar aqui a porta. Oi. O quê? Já tô com uma lanterna aqui, pai. Fica aí. Fica aí, fica aí. Fica ali na mesa. Fica ali na mesa. Não, meu. Não, mãe. Tá bom. Tá bom. Fica aí. Tudo isso. É. Tudo mundo que atua. Lua latindo. Eita. Isso é lá latindo. Lua latindo. Pai, lua latindo tem problema? Não é bom. O bom é que tá tudo quietinho, ó. O quê? O quê? A sacola? Pai, lua latindo tem um padrão de temperatura. pegou, pegou, meu pai pegou galera, pegou, vou soltar em algum lugar agora, viu Fim, vai soltar em algum lugar, não pode queimar, nem matar, maltrotar o animal não, filho da frente da luz Cecília, filho da luz Cecília, vamos levar para soltar no pasto, naquela outra matinha lá atrás, viu, solta lá, leve e solta lá, pronto, tem um monte aqui fora, aí, aí tem perigo, aí eles voam, aí eles voam, ficou pai? Não, sorte, tava aqui Cecília, ô pai, pode colocar ela no pé de tamarindo? O que? Ainda não, bota ela longe, quando pega da casa, longe quando pega da casa, bota ela no lugar da colmeia? É Uhum 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 Uhum